Olá meus amores eu estou de volta e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre os substitutos do arroz muita gente quer parar de comer arroz e escolhe substitutos que muitas das vezes dá no mesmo então você precisa aprender aqui comigo hoje esse grupo de carboidratos que vai compor sobre aí o seu prato saudável a montagem dele arroz faz parte desse prato e você precisa entender aí sobre esse grupo e sobre os substitutos é super importante para que você possa montar um prato aí cada vez mais saudável e que te ajude também o seu emagrecimento e antes da gente começar eu só vou soltar a vinheta aqui rapidinho é segundo tá E aí e agora que eu já soltei a vinheta e como prometido foi poucos segundos vou te fazer só mais um pedido coisa rápida também eu prometo a gente a gente já vai direto ao ponto eu preciso muito que você ir aqui rapidinho para deixar o seu like para mim né dá um joinha aqui para mim ajudar a entregar esse vídeo aí para mais pessoas no YouTube eu serei eternamente grata a você se você parar aqui um pouquinho para fazer isso para mim e também que você se inscreva no canal tem muito mais vídeo para você e você pode também deixar sugestões de vídeos para mim aqui nos comentários do vídeo pode deixar dúvidas eu respondo para você com muito carinho ativa o Sininho também para você ser notificado de todos os vídeos novos vou colocar aqui você não vai querer perder nenhum muito vídeo bom vindo para você assistir é começo de ano eu tô caprichando então você não vai querer perder nem agora a gente vai direto para o assunto é questão aí de um prato saudável e prato saudável tem carboidrato sim não pense carboidrato não faz parte desse prato eu mais costumo falar aqui no canal é que o carboidrato ele não é vilão na verdade nada é vilão tudo vai depender muito aí da forma como você vai inserir esse alimento no seu dia a dia vezes a maior parte desse prato ela é composta de arroz e um prato saudável ele precisa ter ali um equilíbrio não é preciso desse certo equilíbrio e muitas pessoas quando se fala em dieta já pensa logo em fazer o que grandes reduções do arroz porque costuma comer muito em grandes quantidades então já começa a reduzir o arroz ou então retira o arroz só que o problema é o que quando retira esse arroz pega um substituto e esse substituto às vezes acaba tendo ali foi usado de uma forma também errada assim como tava sendo o arroz antes né então por isso que é importante que você saiba a lista desses substitutos do arroz para você saber aí o que você anda fazendo de errado é muita gente às vezes não tá conseguindo perder peso ou tem problema de diabetes e a glicemia não está dentro do conforme dentro do certinho né tá sempre mais alta eu tô tendo essa dificuldade então você precisa identificar isso comigo agora eu vou te passar aqui a listinha uma das coisas que pode ser aí substituto do arroz são os tubérculos né as raízes como que todos os tipos de batata né batata baroa batata doce batata yaconda são vários tipos de batata tem a batata mandioca mandioca né estubérculos todos eles são substitutos do arroz e o que que acontece muitas pessoas acabam às vezes comendo esses alimentos em salada por exemplo né põe a batata na salada come muita carne com batata e isso é rico ali em carboidratos né e você tá substituindo substituindo o arroz pela batata mas também acaba consumindo em grandes quantidades e também vai estar grande a quantidade de seus carboidratos ou então se você costuma comer muita batata junto de arroz ali o seu prato está ficando também muito rico em carboidratos não precisa ter um equilíbrio é claro que você pode comer sim pelo menos duas opções de carboidratos também mas tem a questão da quantidade dividir a porção né se é 100 gramas 50 de batata 50 de arroz e além desses tubérculos né das batatas a mandioca que eu falei para você outro substituto também o arroz é a polenta ou angu não sei como você chama é eu diria que é praticamente a mesma coisa angu e polenta muita gente tem medo de comer arroz mas capricha na polenta capricha no angu né coloca três quatro colheres duas colheres aí tem medo de comer uma colher de arroz então tudo é do mesmo grupo é isso que eu preciso que você entenda tudo é do mesmo grupo dos carboidratos então se o seu intuito é reduzir essa quantidade imensa de carboidratos que você anda comendo fazer controle da sua glicemia você precisa dar uma reduzida essa quantidade de carboidratos não precisa você não precisa que você pare de comer que você nunca mais veja arroz na sua vida e também não precisa ser forçado a comer arroz integral que você não gosta mas sim ter equilíbrio reduzir as quantidades outro substituto também é o purê né purê de batata e além de ter a batata rica em carboidratos muitas pessoas põe muita manteiga nesse purê aí tem também o leite e manteiga gente é gordura manteiga margarina é gordura e gordura ela tem mais calorias que o próprio carboidrato né você tem medo de carboidrato e a gordura ela tem muito mais calorias é cada grama de gordura tem nove calorias enquanto cada grama de carboidratos tem quatro calorias olha a diferença né então capricha na manteiga nesse purê que você ainda tem a batata presente então é uma regra é um alimento ali que vai ser também rico em carboidratos e rico em calorias então você também precisa ter o equilíbrio na hora de servir na hora de consumir também esse purê né se você comeria uma colher de serviço de arroz você também deveria comer uma colher de serviço de purê e ele é um substituto e se você quiser comer os dois fazer aquela regrinha reduzir a porção metade e metade metade pequena de grandes quantidades e exageros é que o seu prato fique equilíbrio substituto que muita gente conhece é nosso querido macarrão é macarrão é substituto de arroz e tem gente que põe grandes quantidades de macarrão e grandes quantidades de arroz tudo um prato só eles também são fontes de carboidrato e deve ter um equilíbrio ali no consumo desses dois alimentos juntos né reduzir a porção lembrando que metade de um prato deve ser composta de vegetais verduras legumes mais então você tem só metade do prato uma parte pequena e você poder utilizar para colocar esse carboidrato além do macarrão as pessoas costumam também exagerar muito na lasanha né a lasanha ela é se fosse um macarrão e as pessoas também consomem muito arroz junto dessa lasanha o certo seria consumir mas somente a asanha ela também seria um substituto desse arroz outra questão também que tem aí muito carboidrato que muita gente costuma colocar no prato é a nossa querida farinha de mandioca né todo mundo gosta de comer e colocar bastante farinha de mandioca a farinha de mandioca ela é uma fonte de carboidrato se você aí é uma pessoa diabética mas precisa estar reduzindo essas quantidades de carboidrato na sua alimentação colocar muita farinha de mandioca no seu prato não é bom para você o certo é você colocar o mínimo possível ou nada né e para quem tá sem problema de saúde só quer emagrecer e não consegue abrir mão da farinha reduz as quantidades né uma polvilhada mesmo uns farelinhos nada de grandes quantidades de farinha porque senão você vai aumentar muitas quantidades de carboidrato na sua refeição nosso intuito com essa refeição nessa hora do almoço é a saciedade grandes quantidades de carboidrato não vai te deixar saciado não é isso que te dá saciedade outro substituto também muito conhecido é o nosso querido cuscuz é ou você come cuscuz ou você come arroz até porque o cuscuz não combina com arroz eu particularmente não gosto de comer cuscuz com arroz ou eu como cuscuz ou eu como arroz então você pode comer cuscuz aí como uma fonte de carboidrato no seu prato um feijão uma delícia né mas o feijão ele não entra nesse grupo de carboidratos grupo de substitutos do arroz feijão é outro grupo é outra coisa que a gente vai deixar aí para outro vídeo para você tá bom eu vou te explicar aí toda parte do prato para te ajudar a entender como que se monta um prato saudável eu espero que você tenha gostado muito do vídeo que você não tem esquecido de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho pode ter certeza que eu volto com muito mais vídeo e não esquece também de deixar o seu comentário se inscrever ou a sua dúvida aqui para mim um beijo fica com Deus eu volto